Olá pessoal do canal, estou aqui mostrando para vocês a minha caixa didática que eu fiz né, isso aqui é um encomendo para um amigo meu, certo, e isso aqui é uma cupira, ela ainda não puxou disco de cria, tá certo, mas tem rainha, eu só quero mostrar a caixa para vocês, olha aqui ó, isso aqui é o sistema que segura o vidro, certo, tem esse parafuso ó, fica dois parafusos para segurar o vidro, não cai, está bem seguro viu, apesar que ela cola né, o vidro, em cima também ó, vai ter parafuso para segurar o vidro, certo, esse aqui, isso aqui é a frente pessoal, da cupira ó, a frente dela que eu consegui colar na frente aqui viu, deu certo, e agora eu vou mostrar para vocês como é que fecha essa caixa, é pessoal, a tampa dela é essa aqui ó, esse estilo aqui que eu fiz ó, fica mais fácil de botar, tem dois pinosinho ó, para poder encaixar direitinho ó, dois pinosinho, então você vem aqui ó, aqui tem prisilha para prender, você faz isso ó, prendeu com as prisilhas pessoal, isso daí ó, essa é a caixa da cupira pessoal, caixa didática ó, certo, caixa didática pessoal viu, e é isso pessoal,